Você acha que é hora de comprar? A gente está em uma fase realmente de indecisão. Se vocês olharem, desde janeiro de 2021 para cá, o preço médio que você vai encontrar é 40 mil dólares. Ele bate, ele sobe, cai para 40 mil dólares. Ele desce e volta para 40 mil dólares. Desde janeiro de 2021 para cá. Ou seja, é um preço que o mercado se habituou e está preso dentro dessa faixa. Justamente pela indecisão que você está falando e que todo mundo tem no mercado. É hora de comprar ou é hora de vender? Ninguém sabe. Está tendo guerra, está tendo crise. Será que eu vou comprar o Bitcoin? Mas e se seguir as ações e cair? Então está todo mundo nesse meio termo. Ah, mas eu quero comprar Bitcoin porque a inflação está comendo solta. Então eu preciso de algum ativo. A pessoa não sabe o que fazer. A minha recomendação é, enquanto ele estiver nessa faixa entre 48 mil dólares e 38 mil dólares, não faz nada. Se você não está no mercado, não faz nada. Porque pode acontecer qualquer coisa. Se ele rompe para cima dos 48 mil dólares, que por sinal é onde está a média móvel de 200 dias, que é um indicador importante para você ver virada de mercado, se ele rompe essa média móvel de 200 dias nos 48 mil dólares, indica que o mercado apostou para cima. E a tendência é o preço continuar subindo. Se ele rompe para baixo dos 38 mil dólares, ele vai beijar de novo os 30 mil dólares lá embaixo. Então, se você não está posicionado, espera. Se você está posicionado, faz o certo, que é compra com recorrência. Vai comprando toda semana, você vai fazer um preço médio, porque a maior parte das pessoas compra na alta, né? Quando bate lá nos 60 mil dólares... Vem aquele verdinho, rombrou, que era a pessoa, opa, vou comprar, né? O meu amigo está ficando rico, meu amigo trocou de carro, com esse negócio de Bitcoin, vou comprar. E o cara quer comprar, conta no topo. Aí ele vai ficar dois anos, desde janeiro de 2021, falando... Pô, mas eu não consigo ganhar dinheiro com o Bitcoin. E se cair para 30, meu amigo? Coitado, a pessoa pode ter um infarto. É verdade isso. Porque, de repente, a pessoa fala... Meu Deus, eu comprei no 14 e subindo e caiu. Ou vende, como a maior parte das pessoas fazem. Quando entra o desespero, fica muito grande, o cara vende com prejuízo, que é o maior burrice que você pode fazer. Você compra na alta e vende na baixa. E o ideal é fazer o contrário. Ou você acumula quando ele está lateralizando, como nesse momento, e aí você reduz o seu risco. Ou você espera grandes quedas e faz uma entrada maior. Eu prefiro fazer compra com recorrência. Eu acho que o preço médio, ele fica muito... Ainda mais para o Bitcoin, que tem uma tendência de alta no longo prazo, é a melhor coisa para se fazer. Agora, Guilherme, a gente está falando de escassez, que é muito importante no caso do Bitcoin. Existem outras criptomoedas com bons projetos que também são escassas? Ou apenas o Bitcoin? Tem outras moedas que prometem escassez. O problema é como é que você vai confiar num projeto onde o rosto das pessoas é conhecido, o governo pode pressionar essas pessoas. Quanto que eles conseguem segurar, no caso de um Estado aparecer nesse projeto e falar assim, não, 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 você vai imprimir mais disso aí, ou você vai acabar, ou vou fechar esse projeto. Por exemplo, a Ethereum. A Ethereum tem o Vitalik Buterin, rosto super famoso. O que acontece se a SEC bater na porta dele e começar a pressionar? E ele pode nem falar que está mudando. Ele pode falar assim, pessoal, eu acho que a Ethereum vai melhor por esse caminho. E não é a opinião dele. É uma pressão externa que está acontecendo. Então, o meu problema com altcoins que se dizem escassas é que você não consegue garantir isso como a gente tem no Bitcoin. Então, não é uma escassez verdadeira, ou que você possa confiar. E por isso que eu acho que o Bitcoin é a grande moeda, porque ele consegue garantir matematicamente para a gente a escassez que ele possui. Falando assim de uma forma que as pessoas entendam, quais são os indicadores que você, por exemplo, que é fera ferida, nessa aula de Bitcoin, que ela pode usar para que ela não entre no escuro? Eu costumo usar os maiores indicadores do mercado, que é a média móvel de 50, a média móvel de 100, a média móvel de 200. Ele acaba quando você pega o gráfico histórico do Bitcoin, você percebe ao longo de ciclos de alta como ele se posiciona acima desses indicadores e quando rompe abaixo de algum deles, como a média móvel de 200 que eu falei para vocês, a gente entra num inverno da cripto, como o pessoal está chamando. Então, você consegue se basear por meio desses indicadores. Mas existem diversos. É difícil até listar, porque tem muita coisa, muita coisa diferente. A gente tem o Stock to Flow Model, que é conhecido, o modelo estoque para fluxo, que está meio embaixo agora, porque ele previa que a gente ia bater nos 100 mil dólares. Ele não previu, pessoal, que a gente ia bater em 100 mil dólares no ano passado. O que ele falava era que entre 2020 e 2024, o Bitcoin superaria os 100 mil dólares. Mas o pessoal já pega na primeira data, já queria que passasse em 2020. Então, ele não errou ainda, mas ele está, digamos, menos confiável nesse momento de baixa do Bitcoin.